Música Awe, nós estamos aqui. O cara está atrás de Humans of Willemstad. Boa noite, Ruj. Jason, contem-te. Muito bom, muito bom. Muito bom. Contem-nos, Ruj, Jason, Humans of Willemstad. Onde é ideia? O que é intenção? Contem-nos mais que é o que é? Não. E a ideia é que a temporada foi para a temporada de Holanda. Na hora de estudar e ir para Rotterdam, mas em tratamento de Amsterdam. Então, é o dia mesmo, é a dia e a dia. Então, é muito bom. É a ideia de que aprendemos com a papipotas. Então, é uma claba de telefone ou tablet. Então, é uma intercâmbio, uma conversa entre nós, de metrotra, ou de bus. Então, é um tempo que a gente tem um Tumblr, E a partir da minha vida, o amigo Diana, a falar em comprar uma comida. Outra e tal, um bom mundo. Quando eu fui novas com a estudia e ter salário, eles foram envolvidos. Quando eu fiz meu bomério, eu a falar com a Folha de Jumeis, não, ela vai me ajudar porque tem que ir agora. Então ela pensa em meu pad. Então eu falei, ok, mas eu vou sair do ADC. 10 meses atrás, eu sou a Man Behind Cama. para a documentação que nos conhecemos durante o último 3 anos. Você tem o interesse, mas você tem a intenção de conectar com a comunidade com outras? Correto. Você tem uma página de Facebook? Sim. Simplesmente. Sim. E você tem várias coisas aqui? Você pode ser um cliente ou você pode contribuir em uma maneira de fazer? Sim. Então, para mim, é uma ideia inicial da etapa de três anos mais cerca de outro. Então, eu posso conseguir fazer um posto de qualquer pessoa que subiu nossa página, me interrompendo uma inspiração de um outro e sua história, para mim, é mais suficiente. Sim. Então, se você quiser inspirar outro país, então eu vou fazer o mesmo movimento aqui. Certo. Isso é o começo da Humanos of New York. Então, eles dizemem que nós temos ideias, digamos. Então, nós temos primeiro que Humanos of New York lancar. Então, no Caribe, nós temos diferentes Humanos of New York. Sim. Então, quando eu falo, eles dizemem que no Caribe, eles dizemem que Humanos of New York lancam. Certo. Então, claro, isso é uma ideia super, super grande. Jason, o homem atrás da câmera. Como você vê? Sim. Isso é uma experiência muito única. No sentido de que eu falo, quando eu falo, isso é uma ideia que eu fiz para mim. Eu falo algo de coisa assim, mas como uma foto de um desenho. Eu não falo histórico. Eu falo uma foto de uma foto de uma foto de um desenho de um desenho de um desenho de um desenho de um desenho. E quando eu falo, eles dizem que a gente faz uma foto de uma foto de um desenho de um desenho. Mas tem que ser um desenho um desenho entre as imagens que ele dizem que não adoram e não se faz para fazer uma foto de um desenho de um desenho. depois de uma maneira com a comunidade, e o custo de sair fora da história, não sei. Isso é o drive que eu tenho que fazer. Então, não há algo que nós vivemos hoje, ou algo que nós fazemos de uma banda, mas eu sei que eu tenho amor, então eu vou ver o que é o que é a comunidade tem. Isso acontece. Isso acontece. Eu vou ver toda a contribuição que você trabalha. Então, para trás disso, você pode imaginar que tem muito esforço, muito, 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 muito. Eu não vou imaginar quanto tempo a gente trabalha com a UWST. Sim. É uma banda de nosso trabalho diário. Ok. Então, como você combina o trabalho diário com o trabalho com a UWST? Isso acontece. Nós temos três anos, que nós temos uma comunicação, uma relação muito sólida. Então, no momento em que estamos trabalhando no centro da cidade, e nós temos uma rotina bastante boa em cada um. Ok, bom. Contento de dizer isso. Agora... É um time... Tem um tempo aqui. Ok. Agora, tem histórias que você toca especialmente. Especialmente. Tem histórias que você pode ver quando está aqui. Tem histórias que... Tem que chegar no meu coração. Tem várias. Então, é muito difícil. 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 mas... Então, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Até o tempo. É muito difícil. Se você quiser saber, você sabe. Isso existe? Isso existe. Isso existe. Eu não sei se é boa para o mundo. Mas eu sempre falo, quando eu conversar com eles, eu me lembrei disso e me lembro. Ou seja, eu não vou pegar o piano. Ok. Mas eu resolvi para a parte, eu fico, eu fui, fui, fui. Então eu não sei se está envolvido com isso. Mas isso existe. Isso existe. É isso aí! É isso aí! É isso aí! Isso aí! É isso aí! Eu não sei se compreender o papilhamento. Eu não sei se vir aqui. Eu vou vir aqui. É isso aí. Eu estou aqui no Facebook. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Show que tem esse amor verdadeiro. Mas esse foi o importante. Interessante uma história. Isso aí. Eu το bom é assim. Não é assim mesmo. Ok. É simsüzioso. family quer compreender. Muito. lado pessoal acho que tem outra necessidade, coisa é que tem которых se 연ja entre. a entrevista, o que você deseja hoje? Nós precisamos de amor para o outro. Amor para o outro? Amor e compaixão. Nada de material, mas amor e compaixão para o outro, porque nós vamos ao hobby mais delante da comunidade. Você está de acordo com você, Jason? Se eu fizer o fulento, a gente vai para a seca, porque nós não temos que arrumar o outro. Ok, sim. Então, uma coisa que a gente vai para o hobby, é que nós vamos fazer o que você quer fazer. O que você está passando na sua vida, o que você está experimentando. Nós vamos pensar, nós vamos reparar, nós vamos pensar, nós vamos pensar, criar um pensamento, caminhar no seu quadro, e todo o que você quer. Então, isso é o nosso experiência com o que você quer fazer. Sim. Muito interessante. Agora, uma última história aqui, com a Bira, um vídeo também, com a Sharon, com a Bira, um vídeo de ajuda. Você tem algum plano para ajudar a gente aqui? Ou você tem iniciativa para ajudar a gente aqui, de uma forma estrutural? A ideia nasce de algo completamente espontâneo. Então, nós vamos fazer uma plataforma com as três histórias que estão fazendo aqui. Nós temos a intenção de conhecer o Instituto para ajudar pessoas com a necessidade, de uma maneira estrutural. de uma forma estrutural. Então, nós vamos combinar com a House of Esther, com uma única instância, com uma organização dedicada e parte aqui. Nós vamos fazer uma plataforma, uma mídia, com três notícias, que é uma coisa maravilhosa da nossa comunidade. Ok. Eu espero que você tenha uma organização estruturada. Sim, sim. Mas não há uma organização. Mas não há uma organização. Mas não há uma organização. Você tem que ajudar a gente aqui. Sim, sim. Ok. Eu espero que você tenha uma organização. com a nossa audiência e caramantras de a Humans of Film staff. Obrigado. Obrigado, Roush. Jason, muito obrigado. Obrigado, professor. Então, eu vou convidar vocês aqui, para que vocês tenham mais gostado, de nossa casa aqui nas campi. Sim, sim. Isso.